Uma boa tarde ao presidente dos trabalhos da nossa Câmara, vereador César Paulo Lucine, cumprimentar os secretários, vereador Márcio e vereador Eric, cumprimentar aqui a diretora Fernanda, representando o prefeito secretário Guido Bomberg, vereadores, vereadora, cumprimentar aqui na pessoa da minha esposa e da dona generosa, que é a comunidade, que é presente, demais servidores municipais. Eu trouxe só um livrinho aqui para falar, rapidinho. Brincando. Começo falando algo que a diretora colocou aqui na abertura, Fernanda. Se fosse muito feliz, porque tu trouxestes aqui o seguinte, a integração da escola na comunidade. Inclusive citastes o pensador Edgar Morin, mas dissestes assim, a escola vai ter que nestes dias, neste evento na prefeitura mais perto, tem que se reinventar, tem que se reorganizar. Porque tanto os alunos quanto os professores, os servidores, vai ser um momento diferente. Mas é importante porque é uma relação que a escola vai ter com a comunidade. E recordo aqui também o nosso colega Patrícia, que fez um desafio aos alunos. Aproveitem essa semana e perguntem para essas pessoas quem são, para conhecerem os nossos gestores públicos. Recordem esses dois fatos, porque eu penso que um dos grandes desafios no Brasil, e não é de agora há muito tempo, é a questão da cidadania. Cidadania significa sermos sujeitos na sociedade. E ultimamente, com essa questão toda, que tem toda essa ojeriza que se levantou em relação à política, aos políticos, aos gestores, aos vereadores e tal, em grande parte é sem fruto de mazelas. Mas se criou uma sensação como se esta questão, e por consequência a cidadania, fosse uma coisa secundária na educação. E eu considero que ela é fundamental. Nós da bancária do Partido dos Trabalhadores temos isso como um eixo fundamental. Não apenas uma educação formal, que é muito importante, aprender para a vida, mas nós aprender a sermos cidadãos. E aí aqui, como venho aqui, já passou dos 60 anos, e mora há quase 40 aqui nessa região, sempre que eu venho nesses equipamentos públicos, para mim, é um filme de lembranças que forrou a minha memória, Paulo. Talvez vocês não conheçam bem aqui a geografia. Até muitos moradores não conhecem. Mas só para saberem, aqui da Rua Livramento até a Rua Sansepé, 50 metros aqui, onde está essa escola, faz parte do loteamento San Carlos do Matias Velho. Dos dois lados, são áreas de ocupação. Vila União dos Operários, cerca hoje de 1.300 famílias. Santo Operário, na regularização fundiária, 3.500 famílias. Vila Natal, que nem teve processo ainda de regularização, mais de 1.500 famílias. E entre 80 e 85, quando a escola aqui iniciou, iniciou no início de 86, nesses 5 anos chegaram todo esse pessoal dessa região. E uma das grandes necessidades era ter a escola. E na época área de segurança, prefeitos nomeados, não era fácil. Dona Generosa foi uma que participou dos clubes de mães que seguidamente se faziam manifestações e revendicações. Recordo ainda que foi no período do Cláudio Schultz que esta escola, ela foi encaminhada e no seu sucessor breve período, Francisco Biasuz, é que ela iniciou as atividades. Depois já era o governo seguinte. Nós temos ainda o risquício Fernando da época, né? aquelas três salas de madeira. Cerca de dez anos depois, se eu não me engano, na gestão do prefeito Dick, foi realizada essa parte de material. E mais recentemente, no governo Aronquete, essa parte de cá. Todo o governo foi incrementando aqui. Para ter uma ideia, na época, foram ampliadas escolas estaduais. O Tereza, o São Francisco, que era pequeno na Matias, o Feito Novo, Guilherme. Mas surgiram estas novas escolas municipais. David, o Ministro. E dentro da área de ocupação, o poder público não queria fazer escola. E a gente reservava locais para a escola. a Uber começou o São Mateus e o Santa Cruz. Mais recentemente, depois de trinta anos, Guido, depois de trinta anos, essa escola, há quatro anos atrás, Vandeve, foi construído este ginásio. Na gestão, né? Comandada pelo nosso Partido dos Trabalhadores, nosso ex-prefeito Jairo Jorge. Mas, Paulo Ritter, você, como secretário, inovou nas escolas uma série de questões. Políticas inovadoras, na gestão. A melhoria na merenda. O seu filho, Carlos, é dona generosa na época, tinha uma cumbuquinha de sopa. E quando eles reclamavam muito da sopa, vinha o achocolatado com bolacha. Mas, aí, começou merenda de qualidade. Começou o uniforme escolar. Como, aos poucos, a cidadania foi ampliando o ambiente da escola. Mas, não só isso. As áreas de ocupação aqui, Santo Operário e Lendos Operários, enxergaram asfalto, que é uma realidade dos bairros da cidade, na última gestão. Não é brincadeira, né? O Dário, que foi secretário de obras na maioria do período, oito quilômetros aqui na União dos Operários. Vinte na Santo Operário. Fora Natal. Todas as horas. Então, vejam bem, o poder público presente. Essa relação positiva do poder público, encaminhando melhorias, permitindo serviços, como nós tínhamos no prefeitura na rua, como nós tínhamos no orçamento participativo, e que agora tem continuidade com esta ação, do prefeitura mais perto, que tem que valorizar o nosso aprendizado de cidadãos e de cidadãs. nós não podemos deixar morrer esse sentimento de pertença ao lugar onde moramos. Nós não podemos deixar morrer, nós temos que revivificar, temos que valorizar a nossa educação, diretora Fernanda, sempre na relação da comunidade com a escola. Mas não em eventos apenas, mas assim durante todo o período. Porque eu tenho certeza que é bem mais fácil os professores acompanharem e ministrarem as aulas com alunos que vêm de casa, num ambiente onde tem asfalto, do que quem é em períodos que a rua de chão batido tinha poeira ou barro. E aí a saúde se compromete mais. Então, terminando, quero aqui parabenizar estas ações do prefeitura mais perto, essas ações públicas, esse compromisso dos gestores de pouparem para destinar mais recursos para as ações públicas. Mas dizer que nós temos sim que valorizar ações de cidadania, de crescimento com a comunidade. Vida longa à participação cidadã.